Nessa aula nós vamos estudar como que o fenômeno da indução de defesa ocorre nas plantas. Então nós vamos ver o conceito, o que que é a indução de defesa e os dois tipos básicos de indução de defesa em plantas apatrópicos. O que que é a resistência ou a defesa induzida? É um estado fisiológico em que a capacidade de defesa da planta é intensificada devido a estímulos abióticos ou bióticos específicos sem a alteração do seu genoma. Então o que que é a indução de defesa? Nada mais é do que você aplicar um produto, um produto químico, um produto biológico que tenha capacidade de ativar os mecanismos de defesa da planta. É importante ressaltar que isso não altera o genoma, então não vai alterar os genes lá. O processo de melhoramento é que faz isso incorporando genes de resistência. Aqui não, é uma planta suscetível e a planta, todas as plantas elas têm genes de defesa, só que muitas vezes não são expressos no momento adequado, são expressos muito tardiamente e aí o patógeno consegue vencer. E nesse caso nós ativamos, então a planta ela entra num estado de alerta, embora o mecanismo não seja o mesmo que em humanos, mas é análogo à vacinação, só que as plantas elas não possuem o sistema imunológico com glóbulos brancos, mas é análogo à vacina. Então é como se você vacinasse as plantas e aí a planta ela está no estado de alerta, aí quando o patógeno chega ela é capaz de vencer porque ela já está preparada, já está vigilante. E essa indução da defesa, o interessante é que ela confere uma proteção de amplo espectro, então ela não é específica a determinada raça, como no caso da resistência vertical, ou a determinado fungo, ela é bastante ampla, então a proteção normalmente ela ocorre contra patógenos fúngicos, bacterianos, homicetos, vírus, nematóides, então é bastante ampla. Como que acontece? Então a aplicação do indutor, só que existe um tempo necessário para que a planta seja ativada, então para que os mecanismos sejam ativados. Normalmente esse período aí varia, então de horas a dias após a aplicação do indutor, aí quando chega um agente desafiador ou provocador, normalmente é um patógeno, aí você vai ter a ativação localizada, ou seja, somente no local de aplicação, porém o mais comum é que ela ocorra em toda a planta, sendo então sistêmico. O indutor muitas vezes é chamado também de elicitor ou eliciador, existe uma diferença aqui. O eliciador é o produto, então tem um produto que ativa a defesa, é chamado de eliciador. O ingrediente ativo, ou seja, a molécula responsável, tanto no caso do indutor abiótico quanto biótico, é chamado de elicitor. E como que ocorre essa indução? Então, que está representada uma planta em que você aplica um micro-organismo ou um produto químico, uma folha, por exemplo, e aí vai haver sensibilização, então vai haver o acúmulo aí de uma substância e essa substância ou outra substância que vai ser ativada, ela vai ser translocada pela planta. Então, por isso que normalmente a indução é sistêmica, então existe um sinal que é transportado pela planta após a aplicação em uma determinada folha, por exemplo.